Olá, você que nos acompanha nessa quaresma de São Miguel, juntamente com a comunidade Água Viva. É uma grande alegria estarmos reunidos neste dia, vigésimo dia da nossa quaresma de São Miguel. E eu te convido a tomar a sua palavra no Salmo 90, versículo 10. Não poderá te fazer mal à desgraça, nenhuma praga cairá sobre a tua tenda, pois ele dará ordem a seus anjos para que te guardem em todos os teus passos. Em sua mão, em suas mãos te levarão, para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Nesse dia, peça a intercessão de São Miguel Arcanjo, porque o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que te guardem em seus caminhos. E São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Ninguém como Deus. E eu te convido, então, a colocar as suas intenções para esse vigésimo dia da quaresma de São Miguel. Qual a intenção que você traz no seu coração, as pessoas que te pediram oração? Coloque nesse instante, para que possamos clamar a São Miguel Arcanjo, que nos segure em suas mãos, para os nossos pés não tropeçarem nas pedras do nosso dia a dia. E cantemos, pedindo São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio, contra as maldades e ciladas do inimigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse momento eu te convido, peça em intercessão, defendei-me no combate, no meu combate, no combate da minha vida, no combate do meu dia a dia, No combate do meu dia a dia a dia, no combate da minha vida, no combate do meu dia a dia e o dia a dia a dia. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo Para perder as almas, amém Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendemos Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós Santa Maria dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e glória Rogai por nós São Miguel, poderoso príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, ri e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triofante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem Pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas No último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós Rogai por nós São Miguel, mensageiro da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas do purgatório Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvimos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Atendemos Rogai por nós Glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos bens eternos Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém E eu te convido a consagrar-se a São Miguel Arcanjo Quem como Deus Ninguém como Deus Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence Debaixo de vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para receber a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, príncipe gloriosíssimo Vinde, príncipe gloriosíssimo Assisti-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém E cante mais uma vez Pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos São Miguel Arcanjo Defendei-nos Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém